Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o tempo é curto, portanto eu vou diretamente às questões e começo logo por dizer, lamentar a vergonha da sua nota explicativa, sobretudo no que diz respeito à comunicação social, que é um tema vulcral. É uma absoluta vergonha. O Sr. Ministro tem tão poucas ideias sobre o futuro, tem tão pouca estratégia, que apenas se limita a reproduzir aquilo que já foram os projetos anteriores e que nós já debatemos aqui. O Conselho Geral e o Independente nós já debatemos, já foi aprovado, Sr. Ministro. Se é a única coisa que tem como ideia para o futuro, é absolutamente lamentável. E nem sequer se dá ao cuidado de apresentar quadros que possam verificar as projeções económicas que apresenta. Isto é de tal maneira confrangedor que, obviamente, não posso deixar de falar do famoso anteprojeto para os apoios para a comunicação social regional. O Sr. Ministro, pelo amor de Deus, eu já nem quero saber quando é que vai haver o projeto, mas afinal com que verbas é que nós vamos tratar disso? E já que não é capaz de falar do futuro, pelo menos diga se os apoios às publicações sobre a comunicação social vão ser aplicados em 2014, porque ainda estão por aplicar e ainda nem sequer abriram. Portanto, será que nós podemos ter ao menos a garantia que o vão fazer? Em relação à RTP, eu acho extraordinário. Continua o sorrilho de banalidades e de vacuidades, Sr. Ministro, eu peço desculpa pelos termos, mas quer dizer, o que é certo, vamos diminuir, vamos diminuir, mas nós temos é um aumento da despesa para a RTP em 2015 e também temos uma diminuição da receita. Ora, isto é tanto mais esquisito que entra em contradição com o relatório, onde dizem que a CAVA vai se manter igual porque não vai haver alterações da inflação. Ô Sr. Ministro, sobre o que é que baseia estes números? Onde é que estão os dados para pôr o que aqui põem? Onde é que pode comprovar o que aqui diz? Claro que a questão da Lusa é uma questão premente e vou terminar. Ô Sr. Ministro, numa altura em que o Primeiro Ministro se dá à luz de lamentar a preguiça dos jornalistas e dos comentadores e de facto o estado lastimável em que está a nossa comunicação social, o Sr. Ministro continua a achar que a Lusa, que era uma empresa que há três anos discutia se devia ou não distribuir dividendos e que o ano passado tem um milhão de déficit, por causa das políticas que o Sr. Ministro e o seu antecessor levam a cabo, quer dizer, continua a dizer que vai poder conseguir fazer com que a Lusa preste o mesmo serviço nas mesmas condições. Ô Sr. Ministro, no que é que ficamos? Querem jornalistas ativos, querem uma informação séria, querem uma representatividade do país? Então, se calhar, talvez nem que seja o fator de correção, seria necessário corrigir. Eu não vou poder ouvir a sua resposta, ouvirei mais tarde na engravação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.